Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou recapitular um filme de ação e suspense de 2002 chamado, Dano Colateral. Um aviso rápido, haverá grandes spoilers à frente. O filme começa com o bombeiro da Laft Capitão Gordon Gordie Brevere e seus colegas bombeiros resgatando pessoas que estão presas dentro de um prédio em chamas. Depois que eles resgatam uma velha, Brevere é pego em uma explosão. Corta para uma cena em que Brevere ensina seu filho a brincar com um avião de brinquedo e eles planejam conhecer seu filho. Mete sua esposa, Annie, no centro de Los Angeles. Sua esposa e filho vão ao centro e esperam a chegada de Brevere. Enquanto isso, um homem, que mais tarde é revelado como terrorista, disfarçado de policial estaciona sua motocicleta policial em frente ao consulado colombiano em um comboio de funcionários colombianos e agentes de inteligência americanos chega ao consulado. Brevere chega e informa a oficial que ele está lá para pegar sua família. 2. Quando Brevere está prestes a pegar sua família, uma bomba na motocicleta da polícia explode, matando civis inocentes próximos e os funcionários, incluindo seu filho e sua esposa. Brevere é então atropelado por um táxi, ferindo-o. Mais tarde, Brevere fica traumatizado quando descobre que sua família foi morta na explosão. O FBI afirma que 24 pessoas ficaram feridas, 9 pessoas morreram, incluindo as mencionadas acima, e a explosão é um ato de terrorismo. Brevere é levado a um hospital e alguns estilhaços são removidos de seu corpo. De repente, Brevere percebe que o homem que conheceu antes da explosão, disfarçado de policial, é o responsável pelo ataque e os oficiais do FBI tentam detê-lo. Uma fita é enviada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, na qual um homem finge ser um policial que se autodenomina, Eu Lobo, ó Lobo, reivindicando a responsabilidade pelo atentado, explicando que foi em retaliação à opressão americana à Colômbia. 3. O FBI acredita que o Lobo seja um terrorista colombiano chamado Claudio Perrini, o homem disfarçado de policial que estava lá no momento da explosão. Em sua casa, Brevere recebe uma mensagem em seu telefone de Ken Barnett Dullatellini e ele é convidado a contar sua história sobre o incidente no estúdio, e ele bate o telefone. Em breve, o noticiário leva ao ar o vídeo de Eu Lobo, assumindo a responsabilidade pela explosão. Além disso, afirma que eles bombardearam pelo menos sete lugares, incluindo o mais recente bombardeio do consulado colombiano em Los Angeles. Na TV, vemos apenas o terrorista em silhueta e uma voz mais baixa dizendo que o atentado foi um ato de autodefesa contra criminosos de guerra americanos. Também, se os americanos continuarem a agressão ao colombiano, eles trarão guerra para eles. O terrorista conclui que a Colômbia não é seu país e tem que sair agora e fazer um gesto que significa sangue ou liberdade. 4, depois disso, Brever fica furioso quando o repórter menciona o assassinato de sua família e o comitê solitário latino-americano que Ortiz chama de dano colateral. Brever, furioso, invade a redação e começa a bater descontroladamente em tudo com um taco de beisebol. Alguns minutos depois, os oficiais do FBI chegam e o incapacitam com uma arma elétrica. Mais tarde, Brever é levado ao FBI, mas eles não o prendem porque Ortiz retirou as acusações contra ele. O agente Phipps garante a ele que The Wolf está de volta à Colômbia. O agente especial da CIA Peter Brandt, chefe da Estação da Colômbia, é severamente repreendido pelo incidente por um comitê de supervisão do Senado, que imediatamente encerra todas as operações da CIA na Colômbia. Brandt volta com raiva para Montpós e se reúne com seus aliados paramilitares para planejar uma grande ofensiva para derrubar Cláudio e suas forças de guerrilha. Na casa de Brever, Ed o aconselha sobre como entrar na Colômbia. 5 – Cervejeiro vai a Montpós, na Colômbia, para localizar Cláudio. Primeiro, ele chega ao ônibus e na manhã seguinte, o ônibus para de repente porque os guerrilheiros estão parando todos os veículos na estrada e verificando tudo neles. Para não serem vistos pelos guerrilheiros, todos os passageiros dentro do ônibus têm que sair e se esconder ao lado do ônibus em movimento. Enquanto os passageiros correm em direção à floresta, os guerrilheiros os veem correndo e começam a atirar neles, matando alguns deles. Três meninas são confrontadas por um dos guerrilheiros, mas Brever o subjuga e eles escapam. Os guerrilheiros perseguem Brever até que ele ultrapasse os guerrilheiros pulando em um rio. Os guerrilheiros encontram a bolsa de Brever que ele deixou para trás antes de pular no rio, contendo seu passaporte. Os homens apresentam uma cópia do passaporte de Brever para Brant e os alertam sobre a presença de Brever. Seis, ao mesmo tempo, no acampamento da guerrilha, Romain apresenta uma cópia do passaporte de Brever para Cláudio e eles querem capturá-lo e mantê-lo como resgate. Brever vai para o porto de Montos e depois para um carnaval. Brever vê uma motocicleta prestes a bater em um menino chamado Mauro, mas sua mãe chamada Selena o puxa para fora do caminho. Depois disso, Brever é preso por entrar ilegalmente no país. Na prisão, ele conhece o mecânico canadense Sean Armstrong e pede seu passe para que ele possa escapar da zona de guerrilha, mas ele se recusa. Mais tarde à noite, as tropas de guerrilha alertam a prisão com uma buzina alta antes de disparar um morteiro contra a prisão. Então, Cláudio e seu companheiro de guerrilha conseguem matar os policiais e libertar os prisioneiros. Brever vê Cláudio pela segunda vez. Brever incapacita uma das tropas e obtém a serra circular que usaram para libertar os prisioneiros. Brever liberta os outros prisioneiros, mas ele não libertará a Sean a menos que ele dê o passe para ele. 7, Sean dá o passe para Brever e ele o libera. Depois disso, Sean diz a ele que se aposentou como mecânico e ele diz para ele pegar o porto. Assim que chegar a São Pablo, ele pedirá por Félix Ramírez, um traficante de drogas. Além disso, ele diz a Brever que ele é seu substituto. Brever sobe o rio e atravessa a floresta de Mangue. Lá, ele vê os mortos e os indígenas. Mais tarde, os guerrilheiros param o barco e ele pede Félix. Uma vez que ele chega lá, Brever finge ser o mecânico e falsamente se apresenta a Félix e um dos guerrilheiros como Irish Beckman. Brever e Félix vão para uma instalação onde ele é contratado para consertar um gerador. Brever monta vários explosivos improvisados. Cláudio e suas tropas enfrentam um dos guerrilheiros sobre Beckman. Ele não percebeu que Beckman é na verdade Brever e cometeu um erro. Os guerrilheiros forçam o homem a abrir a boca com uma cinta de metal e o estrangulam com uma cobra coral, matando, Cláudio diz para eles encontrarem Brever. 8. Enquanto isso, Brever continua fazendo explosivos improvisados. À noite, os guerrilheiros chegam para encontrar Brever e perguntam a Félix onde está Brever. Brever os vê e joga um coquetel molotov bem na frente deles, destruindo a instalação no processo. Romain então atira em Félix, que morre na frente de Brever, que está escondido debaixo de um caminhão. O caminhão segue para a sede de Cláudio. Brever então se infiltra na sede de Cláudio e planta uma granada no tanque de gasolina, mas é capturado quando tenta impedir que uma mulher chamada Selena seja pega no raio da explosão junto com seu filho, Mauro. Na casa de Cláudio, Selena revela que ela é esposa de Cláudio e que ela e Cláudio uma vez perderam seu próprio filho durante um ataque das forças americanas, o que obrigou Cláudio a se tornar um terrorista e revidar, enquanto Selena encontrou e adotou Mauro, cujos pais eram mortos no ataque. Enquanto isso, a unidade de Brant localiza o complexo de Cláudio e lança um ataque. 9. Durante o tiroteio que se seguiu, Romain e seus companheiros guerrilheiros são mortos enquanto Selena ajuda a libertar Brever. Brever vê uma mina terrestre na floresta e a limpa antes que eles atravessem. Brever luta com um homem da unidade de Brant até ser explodido pela mina terrestre. Depois disso, Brever encontra Brant pela primeira vez na Colômbia e ele explica que DeWolf foi para Washington DC para explodir outro prédio e Selena e seu filho virão identificar o alvo. Cláudio chega a Washington DC, ao mesmo tempo que Brever, Selena e seu filho. Eles ouvem a voz mais baixa do terrorista dizendo que uma bomba foi plantada em Washington DC, mas é tarde demais para encontrá-la. Cláudio deixa uma maleta contendo uma bomba na Union Station, então um velho pega a maleta e tenta abri-la. No anexo do Departamento de Estado de Dules, Selena identifica a Union Station como alvo. 10. Com o pretexto de usar o banheiro, Selena avisa o funcionário do Departamento de Estado para ir junto e quando Mauro se recusa a ir com ela, ela fica irritada. Brever reconhece Selena fazendo o mesmo gesto e as palavras, sangue libertado, como o homem mascarado que afirma ser o lobo feito na fita, e percebe que ela era o lobo o tempo todo, com Cláudio servindo como sua figura de proa. Brever vai encontrar Selena. Quando os oficiais invadem o velho com a maleta, ela fica vazia. Selena então mata um dos funcionários do Departamento de Estado dentro do banheiro, quebrando seu pescoço. Brever vê Selena discando em seu celular quando percebe que ela estava lá no momento da explosão em L.A. e ela estava usando um celular para ativar a bomba. Ele a persegue, mas não consegue quando ela entra em um elevador e mata um homem dentro. Além disso, Brever supõe que o verdadeiro alvo é o Departamento de Estado. 11. Brever rapidamente joga o dinossauro de brinquedo de Mauro, que está carregando uma bomba, pela janela a momentos antes de explodir. Enquanto isso, uma segunda bomba é colocada dentro de um caminhão no porão. Brand, percebendo as suspeitas de Brever, leva um tiro na cabeça enquanto tenta impedir Selena de fugir do prédio. Brever abre a porta do elevador e pula no poço onde Selena está, mas ela consegue sair antes que Brever entre. Selena então subjuga Brever e ela sai do poço. Brever persegue Selena até o porão do prédio onde ela e Claudio cavalgam pelos túneis subterrâneos em uma motocicleta. Brever encontra o console de controle do túnel e fecha os portões, impedindo sua fuga. Brever abre algumas linhas de gás ao longo das paredes do túnel, e enquanto eles voltam, Selena atira em Brever, acendendo o gás. Brever salta por uma porta assim que todo o túnel explode. Selena e Claudio sobrevivem à explosão, no entanto, Brever simultaneamente. 12. Após uma curta luta corpo a corpo, Selena é eletrocutada ao ser jogada no circuito exposto do painel de controle. Claudio incapacita Brever. Então pouco antes de detonar a segunda bomba usando seu celular, Brever joga um machado no peito de Claudio, finalmente matando. Na sequência, Brever carrega Mauro em seus braços quando eles deixam o departamento de Estado. Uma narração do noticiário explica que Brever receberá a medalha presidencial da liberdade por impedir que um dos piores ataques terroristas da história dos Estados Unidos ocorra.